Tá querendo remover algum cartão de crédito que você adicionou à sua conta do Google Play, mas não sabe como tá fazendo esse procedimento? Então, neste vídeo, eu explico passo a passo de como você vai tá fazendo pra tá removendo esse cartão de crédito que tá vinculado à sua conta do Google Play. E se você gostar desse tutorial, eu peço pra você tá deixando aquele like aí no vídeo. Também tá se inscrevendo aqui no canal pra você estar recebendo mais tutoriais como esse aqui. Bom, e pra gente poder tá removendo esse cartão de crédito do Google Play, a gente vai ter que entrar na Play Store. Agora aqui, já com a Play Store aberta, pra você poder tá removendo o cartão de crédito da sua conta do Google ou do Google Play, você vai ter que fazer o seguinte. Deixar a sua conta que você quer fazer selecionada pra você poder tá removendo esse cartão de crédito. Então, eu vou clicar nela aqui. E agora aqui, a gente vai clicar aqui em pagamentos e assinaturas, formas de pagamento. Mas como vocês podem ver aí em formas de pagamento, eu já tenho vários cartões de crédito adicionado. Mas eu não consigo remover nenhum cartão de crédito por aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai descer aqui embaixo. Aqui em mais opções, tem essa opção aqui, mais configurações de pagamento. Você vai clicar nela. Daí, agora aqui na central de pagamento, é onde você vai encontrar todas as formas de pagamento que estão vinculado à sua conta do Google. E daí, pra vocês poderem tá removendo o cartão de crédito, basta você descer aqui embaixo, aonde estão os cartões de crédito. E escolher qual que você quer tá removendo. E vou clicar aqui em excluir. Agora aqui, ele tá perguntando se eu quero realmente remover essa forma de pagamento. Então, eu vou clicar aqui em excluir. Vale dizer uma coisa aqui, que caso você tenha alguma assinatura vinculada a esse cartão de crédito, você vai ter que transferir essa assinatura pro outro cartão de crédito. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou selecionar esse cartão de crédito aqui. Se eu clicar aqui em excluir, ele vai pedir pra mim selecionar uma outra forma de pagamento, pra eu poder tá pagando as assinaturas que estão vinculadas a esse cartão de crédito aqui. Então, daí, basta eu selecionar ou o saldo do Google Play, ou algum outro cartão de crédito que eu tenha vinculado. E depois, clicar aqui em salvar e remover. Feito isso, ele vai salvar aquelas assinaturas que estavam vinculadas a aquele cartão, pra o novo cartão que eu selecionei, e daí vai remover esse cartão aqui. Então, daí, basta eu clicar em ok. E é dessa forma que você faz pra tá removendo qualquer cartão de crédito que você tenha vinculado a sua conta do Google Play. E se você chegou até aqui, é porque esse tutorial conseguiu te ajudar de alguma forma. Então, eu peço pra você tá deixando aquele like aí no vídeo, e também tá se inscrevendo aqui no canal, pra você tá recebendo mais tutoriais como esse aqui. E se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, vocês podem tá deixando um comentário neste vídeo. Eu também vou estar deixando algumas sugestões de vídeos aqui, pra vocês continuarem assistindo os vídeos aqui do canal. E a gente se vê no meu próximo vídeo.